Oi pessoal, eu sou a Caroline, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós teremos um vídeo que vocês amam, gente, que é produtinhos acabados tenho essa cola aqui recheada só de produtos acabados pra mostrar pra vocês e pra dar minha opinião sincera sobre todos eles gente, aqui tem desde o chá até o produto diz que quer então vamos começar logo com o chá, que é logo inusitado, né? um chazinho de camomila, mel e baunilha, então daí vocês já tiram a perfeiçãozinha desse chá é um chá bom, é um chá razoavelmente forte esse daqui é um chazinho que é bom, sabe? eu tenho mania de falar que chá é muito fraco então esse daqui ele tá na média, sabe? eu gosto muito de colocar dois sachês em mais ou menos 100ml de água porque eu gosto de chá mais forte um saborzinho de camomila mesmo, com um toquezinho de baunilha e ele, nossa, quando você faz ele, gente, invade a casa inteira com o cheirinho dele, sabe? é um cheirinho muito, muito bom, de baunilha mesmo então é uma delicinha, gente, só testem comprem aí e depois me digam mas é um que eu recomprei novamente com certeza inclusive eu já tenho até estoque dele lá em casa esse lencinho, gente, ele consegue remover a oleosidade sem remover a maquiagem, ele remove a oleosidade super bem comprei um da Shein, vou deixar a fotinho dele aqui pra vocês mas eu não gostei tanto quanto eu gosto desse, sabe? esse daqui eu já recomprei várias e várias vezes porque é muito, muito bom e bem baratinho então com certeza recomprei novamente, tá? vem bastante, tá? vem 50 lencinhos então, gente, tem mais um projetor aqui da Sunpaz gente, esse projetor é maravilhoso esse daqui ainda é a fórmula antiga porque, sinceramente, eu não sei o que esses coreanos têm na cabeça de tanto buro da fórmula eles não consistem em uma fórmula só, né? todo ano eles mudam a fórmula dos protetores deles isso é chato porque às vezes você pode tipo assim, ter um projetor que você ama e do nada eles mudam a fórmula e você já não gosta mais da nova fórmula, né? esse daqui era a fórmula antiga confessando pra vocês eu prefiro a fórmula nova esse da fórmula antiga é muito, muito, muito muito seco, assim, seco ao extremo, sabe? por ter uma pele oleosa eu acabo usando muito ácido, né? ácido pra acne, ácido pra cicatriz então, essa minha área aqui do meu rosto é bastante ressecada por conta disso e aí, toda vez que eu usava esse bendito aqui essa área ficava craquelando, ressecadíssima parecia que eu tava assim, arrancando pelinha, sabe? igual uma cobra então, era muito, tipo assim era muito, muito seco mesmo eu usando hidratante por baixo ele ainda fazia isso então, gente, se nem pra mim que tem uma pele hiper, mega oleosa ele dava certo imagina pra quem tem uma pele seca, né? então, acho que por isso eles trocaram a fórmula eu tenho o da fórmula nova estou usando há mais ou menos um mês e é muito bom, gente não sinto necessidade de usar hidratante como o da fórmula nova, né? vou continuar usando ele porque é um que eu consigo com um preço legal eu compro sempre pelo Shopee por uma loja que vem direto da Coreia é uma loja confiável, né? vou deixar o link aí pra vocês dá super certo com maquiagem sem maquiagem de todas as formas ele dá certo é o único que eu encontrei que deu certo, sim então, é isso vou recomprar novamente mesmo tendo mudado a fórmula até porque essa fórmula aqui eu não gostei tanto tem outro protetor aqui acabado, gente mas eu vou deixar a foto dele aqui pra vocês verem como ele é, tá? é um protetor da Nides esse daqui acho que ele tinha FPS 25 esse protetor quando eu usava anticoncepcional tinha pele seca o cabelo também era bem sequinho não tinha nada de oleosidade ele funcionava super bem era um protetor solar que eu gostava bastante não me deixava com o rosto oleoso nem nada do tipo até porque eu não tinha oleosidade mas hoje que eu não tomo mais ele não dá mais certo, gente porque a oleosidade tá aqui, né? em todo canto então não dá certo mas o meu rosto fica muito, muito oleoso ele não consegue segurar a oleosidade e eu sinto que ele deixa mais oleoso ainda, sabe? então eu não compraria novamente parece que acabou tudo de skincare esse mês, gente tenho aqui mais um creme multirreparador esse é um hidratante da Boticário, né? da linha Botic e, gente esse hidratante é incrível ele é um hidratante que hidrata super bem ele não deixa a pele oleosa, sabe? ele consegue hidratar e mesmo assim deixar a pele sequinha ele repara mesmo esses áreas assim mais acercadas então ele consegue reparar bem eu consigo usá-lo antes da maquiagem eu consigo usar no skincare noturno no skincare diurno eu com certeza recompraria novamente eu acho que eu tenho até um dele lá fechado pra quando esse aqui acabar eu comprei novamente com certeza é muito, muito bom e tá assim, gente porque a Boticário vive em promoção, sabe? eu digo que ele é o irmão baratinho da La Roche, sabe? La Roche, não sei aquele Cicaplast só que eu gosto mais desse porque o Cicaplast acabava deixando minha pele bem oleosa e esse daqui não deixa ele consegue reparar sem deixar a pele oleosa outro acabadinho, gente é esse Cleansing Oil da Banila Co é um mini, mini Cleansing Oil uma fofurinha eu uso ele, gente pra viagem mesmo pra levar pra viagem porque ele apesar de ser pequenininho ele dura bastante acho que eu consegui usar ele em umas 15 viagens eu usando e meu marido também, tá? porque ele usa esse protetor aqui da Studio House igual o meu então tem que tirar com Cleansing Oil, tá, gente? esse protetor só sai com Cleansing Oil vai me inventar de tirar ele com sabonete não, porque ele não sai então ele dura bem, sabe? fez o custo-benefício dele ele tira a maquiagem super bem tira a maquiagem aprovada tira a máscara de cílio tira tudo, gente é muito, muito bom mesmo e não deixa a pele oleosa com certeza eu compraria novamente esse Cleansing Balm quero até comprar o tamanho original dele outro acabadinho de skincare é esse hidratante ácido hialurônico da linha Boutique é um hidratante facial esse aqui é uma miniatura, gente porque eu comprei o joguinho Travel Size, sabe? esse é um hidratante gente, bem potente dizem que é pra pele seca mas eu tenho a pele oleosa e uso ele normalmente amo esse hidratante ele traz sim uma renovação pra pele você sente a pele hiper mega hidratada mesmo, sabe? bem nutrida bem macia mesmo então eu gosto muito dele recomprei novamente com certeza estou pensando até em comprar o tamanho original e o cheirinho dele gente, é muito bom muito bom mesmo, sabe? eu sou muito ligada a cheiro o cheiro me traz lembranças me traz, sabe? monumentinhos então eu gosto bastante do cheirinho dele de hidratante labial tem um E2 aqui pra mostrar pra vocês tem esse da Nivea que é o Amora Shine acho que todos vocês já conhecem, né? é um hidratante labial bem famosinho na internet todo mundo ama todo mundo gosta eu sempre sendo do contra igual o corretivo da Natura Aquarela que todo mundo ama e eu não gosto dele porque ele fica bem as minhas linhas de expressão e com esse daqui gente, não é diferente eu não gosto essa cor aqui pra mim gente, ela pega muito sabe? ela deixa bem bem forte mesmo então eu não gosto muito dessa aparência de que realmente eu estou usando alguma coisa parece que eu estou com batom não que eu estou com um balmezinho pros lábios eu prefiro tons vermelhos não roxos isso pro meu tom de pele pro meu subtom não sinto hidratação nele é mais assim uma corzinha mesmo sabe? e essa corzinha eu não gosto então não comprei novamente esse tom aqui, tá? amor a chave mas comprei novamente aquele outro que é de morango ou de melancia não sei se tem mas vermelhinho sabe? roxo eu não gosto tanto e o outro gente, palma labial é na verdade um lip oil esse daqui da Make B esse lip oil gente, é muito muito bom mesmo ele é um óleozinho mesmo como fala aqui ele fica assim, ó bem óleozinho mesmo mas não é algo que fica pregando na boca quando você fala ou que você sente escorrendo nada do tipo ele é na medida sabe? na medida pra ficar perfeito os lábios ficam realmente renovados com ele sabe? eu gosto muito desse cleansing oil e eu comprei ele normalmente com certeza até porque eu já tenho um desse cheinho lá na minha penteadeira porque quando esse acabar eu já reponho sabe? aí ele tá com essa cor rosinha aqui porque eu sempre passava em cima de outro batom em cima de um lip tint sabe? mas ele é transparente e ele não afeta na duração do batom nem nada do tipo ele deixa mais hidratado mesmo de cabelo gente, eu tenho essa máscara de hidratação da Boticário como vocês podem perceber eu sou um consumidor acesa da Boticário eu vendo, né? Boticário então por isso eu acabo consumindo muitos produtos deles produtos ótimos que eu sempre tive vontade de usar mesmo quando eu não vendia então agora que eu vendo né? lógico que eu vou usar esse condicionador gente, da linha Fonte de Nutrição é um condicionador muito bom ele deixa os cabelos alinhadinhos sentadinhos mas é um condicionador né gente? então não tem muito o que falar sobre ele é um condicionador que deixa o cabelo alinhado e sela bem as cutículas deixa o cabelo cheiroso no momento mas depois não fica cheirosinho e eu não sei se eu recompraria novamente acho que eu recompraria a máscara, o condicionador não eu não gosto muito de máscara e condicionador líquido demais sabe? pra mim o que tem que ser líquido é o shampoo não a máscara e não o condicionador então eu gosto dele mais grossinho sabe? não comprei desodorante desodorante gente tem um coffee o Homo Seduction esse é um desodorante que veio em um kit há muito tempo atrás que eu pelejei na labuta pra acabar com ele porque eu não gosto desse desodorante eu sinto que ele não segura bem o odor também tá? então eu não comprarei novamente eu não gosto do cheiro como eu falei pra vocês se não deu pra entender eu não comprarei novamente tá? e o último acabado a gente tinha um acabado que tá até sem tampa é o álcool líquido da linha Lily tem um restinho aqui mas dá pra me usar uma vez que eu uso o álcool qual é uma doida? esse é da linha Lily ele é um spray antiséptico para as mãos elimina 99% das bactérias e vírus é um álcool bom cheirosíssimo que o Lily pra mim é sem igual de cheiro gente eu amo o cheirinho do Lily e fica cheirosinho sabe? quando você tá usando as mãos também ficam cheirosas então eu compraria novamente com certeza gente amei amei usar esse álcool eu tenho aquele Giovanna Baby também mas já já dei uma enjoadinha dele então eu prefiro esse da linha Lily mesmo tá? então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo deixem nos comentários quais são os produtinhos que vocês gostam que vocês desgostam que vocês não concordam com o que eu falei sobre eles a gente tem experiências de gosto diferentes como eu sempre falo pra vocês então é isso não deixem de se inscrever no canal e curte muito o vídeo porque isso me ajuda demais tá bom? um beijo e até o próximo